Meus amigos, tudo beleza com vocês? Eu sou o Guilherme, seja muito bem-vindo ao canal TechDools, o seu canal de tecnologia. Se você é novo por aqui, já deixa aquele like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Comente também a cidade de você que está assistindo esse vídeo, que eu gostaria muito de saber. Bom, no vídeo de hoje eu irei fazer o comparativo desses dois smartphones, esse é o Pocos 3 e esse é o Motorola Moto G60. São dois aparelhos que possuem configurações bem parecidas e também um preço muito competitivo. Caso você tenha interesse em adquirir qualquer um dos dois, irei deixar o link aí na descrição do vídeo com o melhor preço do mercado para você receber aí no conforto da sua casa. Lembrando, temos também aí o nosso grupo de ofertas, o TD Ofertas, tem todos os links que saem na descrição. Lá eu acabo postando as melhores promoções para você poder economizar aquele seu dinheiro. E comprando através do link que está na descrição, você ajuda muito aqui o canal. Você observa que o Motorola Moto G60, ele acaba sendo um pouquinho maior em relação ao Pocos 3. É uma diferença aí até pequena, mas ó, um pouquinho maior. Aqui no Pocos 3, nós temos 165,3 milímetros de comprimento por 76,8 milímetros de largura e 9,4 milímetros de espessura. Já no Moto G60, nós temos 169,7 milímetros de comprimento por 75,9 milímetros de largura e 9,75 milímetros de espessura. Ele é um pouco mais espesso em relação ao Pocos 3 e também possui um comprimento maior. Já na largura, ele é menor em relação ao Pocos 3. Mas os dois smartphones são bem parecidos, são bem confortáveis aí para poder utilizar durante o dia a dia. No Pocos 3, nós temos um peso aí de 215 gramas. Já no Moto G60, nós temos um peso de 220 gramas. Você nota aí a diferença, né, do tamanho. Realmente, o Moto G60, ele é um pouquinho mais pesado em relação ao Pocos 3, mas os dois possuem aí uma boa pegada para poder utilizar durante o dia a dia. Vou mostrar aqui a parte estética dos dois dispositivos aí para vocês, né. Aqui é o Pocos 3, você observa aqui a traseira do aparelho com essa traseira diferentona e o nome Poco aqui na parte de trás, né, que não é pouco pequeno não, rapaz. É um tamanho até considerável aqui no Pocos 3. Já no Moto G60, nós temos aí uma cor parecida ao Pocos 3. É uma cor brilhante que é muito bonita. É um aparelho muito bonito mesmo. Aqui nós temos o logozinho da Motorola e aqui as suas três câmeras traseiras aqui com esse calombozinho aqui até considerável, né. Os dois possuem um calombo que eu acho um pouco ruim porque no momento que você coloca aí em cima da mesa, ó, ó, nós colocamos em cima da mesa, fica aqui, ó, bambeando um pouquinho, né. Mas tudo bem, dá para utilizar bem e você pode colocar aí a capinha que as fabricantes acabam mandando dentro aí da caixa. Os dois acabam vindo com a capinha. Beleza. Aqui na lateral nós temos aqui o botão liga-desliga aqui do Moto G60, ó. Você pode observar o botão liga-desliga e aqui também o botão liga-desliga e esse também é o leitor de pressão digital aqui no Pocos 3 e os botões aí de aumentar e diminuir o volume aqui no Moto G60 e aqui no Pocos 3. E nós temos também o botão aí, ó, do Google Assistente, ó, não é que você aperta, ó. Você aperta, vem aí o Google Assistente para você poder utilizar e é bacana ter um botão dedicado para isso, ó. E aqui na outra lateral nós temos a gavetinha para você poder colocar o chip aí no seu dispositivo. Aqui em cima nós temos a entrada P2 aqui no Moto G60 que é bacana, então vai muito de você. Se você prefere a entrada P2 em cima ou a entrada P2 embaixo, né, como você pode observar aqui no Pocos 3, a entrada P2 na parte de baixo, né. Aqui nós temos a entrada USB-C para você poder carregar o seu dispositivo e também realizar aí a transferência de arquivos. E aqui a saída do alto-falante para você ouvir suas músicas e também assistir seus filmes e também os vídeos aqui do canal. São dois aparelhos que possuem configurações bem parecidas, tanto o Moto G60 como o Pocos 3. São bem parecidos mesmo em questão de configurações. Bom, os dois aparelhos contam com processador Snapdragon 732G, 6 GB de memória RAM, GPU Adreno 618 e a versão aqui que eu estou do Pocos 3 é a versão com 128 GB. O Moto G60 também possui 128 GB de armazenamento interno que eu acho suficiente para poder utilizar durante o dia a dia. 128 GB é bom demais, rapaz. Hoje em dia eu acho que é o mínimo para você poder utilizar bem, baixar aí os seus vídeos, seus fotos e também aí seus jogos direitinho. 128 GB irá dar conta do recado para você poder aí colocar suas coisas. Além disso, nós temos aqui uma tela de 6.67 polegadas no Pocos 3 e uma tela de 6.8 polegadas aqui no Moto G60. Já em quesito resolução, no Pocos 3 nós temos uma resolução de 1080 x 2400 pixels, a mesma resolução também do Moto G60 que é de 1800 x 2460 pixels. É muito parecido. Em relação à densidade de pixels, nós temos 395 ppi no Pocos 3 e 396 ppi aqui no Moto G60. Os dois smartphones possuem aí uma tela IPS LCD com uma taxa de atualização de 120 Hz. E isso é maravilhoso. Eu fico muito feliz que as fabricantes estão colocando aí a taxa de atualização de 120 Hz que acaba melhorando a experiência do usuário na hora de jogar aquele seu joguinho preferido. Então é maravilhoso. Então os dois dispositivos, você irá ter aí uma tela de 120 Hz. No quesito desempenho, você irá conseguir rodar aí o seu Fifa, seu Calfdure, também o Fifa e diversos outros jogos. Então os dois terão um desempenho muito parecido. Aqui no Moto G60 você vai ter uma experiência um pouco melhor devido aí o tamanho da tela, né? Uma tela maior. Então quanto maior a tela, melhor pra jogar. Você acaba tendo um campo melhor aí de visão. Então gosto muito. Aqui da tela dos dois aparelhos, aqui do Moto G60 é um pouquinho maior. Beleza! Vou colocar aqui agora no YouTube, rapaz. Colocar aqui no YouTube pra você poder ver justamente a qualidade de imagem, né? Aqui do vídeo dos dois dispositivos, ó. Vídeo 4K. Vou colocar o mesmo vídeo. O mesmo videozinho pra justamente... Epa! Bora, rapaz! Pode ter áudio não, meu amigo. Rapaz, senão depois dá problema aqui, ó. Você vê que os dois são bem bonitos no quesito tela. Ó, pausar aqui e vamos colocar no máximo. Avançado 2.000. Esse aqui também no máximo. Colocar aqui, ó. Avançado 2.000 também. Tirar tudo aqui, ó. Limpar tudo. E vamos colocar o brilho no máximo. Ó, colocar aqui também. Entendi. Colocar aqui também. Entendi. Pausa, meu amigo. Rapaz, agora não. Vambora. Vamos aqui, ó. Vamos ver se tá no máximo aqui também. Ó, colocar no máximo. Vai ser igual os dois. Vai ser justamente igual aí nos dois. Vamos dar play. Vamos dar play, ó. Dá play e vamos. Vamos lá. Voa lá. Ó, os dois aqui. Direitinho pra você poder observar justamente a qualidade de imagem nos dois smartphones. Eu vou aumentar aqui o zoom. Ó, o zoomzão. Maravilhoso. E aí, o que vocês estão achando da qualidade? Esse é o Poco S3 e esse é o Moto G60. Aí os dois smartphones possuem aí uma boa qualidade de imagem, rapaz. É muito bacana, viu? Ó, qualidade aí. Você pode observar. Comenta. Qual dos dois você achou melhor? Poco S3 ou Moto G60? Ó. Esperar aqui, ó, direitinho. Tem uns dois, tem uma boa qualidade aí de imagem. Boas cores, né? Boas cores mesmo. Aqui o Moto G60. Aqui o Poco S3. Vou colocar aqui deitado agora. Colocar aqui deitado justamente aqui, ó. Colocar aqui direitinho. Um do lado do outro. Pra você ver a qualidade. E aqui eu vou utilizar aquele recurso pinça, ó. Ó o pinça, meu amigo. Rapaz, a pinça zona. Ó. Os dois aqui pra você poder ver a qualidade de imagem dos dois smartphones. O Moto G60. Ele é maior em relação ao Poco S3. Mas os dois possuem aí uma boa qualidade de imagem. Vou fazer justamente aqui, ó. Pra você poder observar aí o campo de visão do Moto G60, ó. Campo de visão. E eu vou fazer o mesmo no Poco S3. Pra você observar aí o campo de visão, ó. Do smartphone. São muito bons, rapaz. Tem aí uma boa qualidade de imagem. Eu gostei. Gostei bastante, ó. Opa, coloca aqui direitinho, retinho. Opa, tá reto não, galera. Vambora, reto. Coloca aqui reto. Pronto. Tá aqui, retinho. Aí pra você ver a qualidade de imagem dos dois smartphones. O Moto G60 e o Poco S3, né. Rapaz, os dois aparelhos são bons, viu. São muito bacana. Beleza. Vou colocar aqui agora a questão da qualidade de áudio. Pra você ver, ó. Músicas sem direitos. Quem tem que procurar música sem direitos pra não dar problema depois. Ó. Uma hora de música sem direito. Opa, já tava apertando aqui o botão errado. Beleza. Vamos aqui, ó. 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 Pra você ver a qualidade de áudio aqui do Moto G60. Tem uma boa qualidade de áudio, pessoal. Ó, vou colocar aqui no máximo, ó. Boa qualidade de áudio mesmo. Aqui no Moto G60. Pronto. Vou pausar. E agora vou colocar aqui no outro, ó. Aumentar o volume. A mesma música. Ó. Também tem uma boa qualidade de áudio. Os dois macfones possuem uma boa qualidade. Pausar aqui. Ó. Agora aqui é o Moto G60. E aí, pessoal. O que vocês acharam? Qual dos dois vocês gostaram mais no quesito aí de qualidade de áudio e também da qualidade de imagem? Comenta aí que eu gostaria muito de saber. Vou colocar aqui o Moto G60 desse lado e o Poxy 3 desse lado, ó. São dois aparelhos bem parecidos no quesito aí de configurações. Vamos falar agora nas câmeras dos dois aparelhos. Aqui no Poxy 3 nós temos quatro câmeras traseiras, cena principal de 64 megapixels, a secundária de 13 megapixels e as outras duas de 2 megapixels. Já no Moto G60 nós temos a câmera principal de 108 megapixels, a secundária de 8 megapixels e a terceira câmera com 2 megapixels. Então são muito bons aí no quesito de câmeras os dois dispositivos. Olha só aqui o módulo da câmera traseira dos dois aparelhos, ó. Aqui nós temos três câmeras e aqui nós temos quatro câmeras. Vou botar aqui na câmera, ó. Colocar aqui na câmera direitinho e vou tirar aqui uma foto, ó. A foto minha com a câmera frontal direitinho aqui e vou tirar uma foto com a câmera frontal aqui no Moto G60. Ó, a coisa legal que eu gosto aqui do Moto G60 é que você tira a foto e ele fica justamente com esse ciclozinho aqui. É bom demais, pai. É bom demais, ó. Muito bacana. Tirei aqui a foto. Em relação à câmera frontal, aqui no Poxy 3 nós temos uma câmera frontal de 20 megapixels. E aqui no Moto G60 nós temos uma câmera frontal de 32 megapixels. Os dois smartphones possuem estabilização digital, aí também tem autofoco, foco por toque, flash LED HDR localização. Os dois aparelhos também filmam aí com a câmera traseira em 4K a 30 fps e com a câmera frontal o Poxy 3 filma em Full HD a 30 fps e o Moto G60 já filma em 4K a 30 fps. Tem essa diferença. Os dois dispositivos possuem autofocagem vídeo, possuem também estabilização em vídeo, slow motion, 960 fps aqui no Poxy 3 e 240 fps aqui no Moto G60. Então bacana. Aí você irá obter boas qualidades, tanto na parte de vídeo como também nas fotos. Vou tirar aqui, ó, uma foto aqui com a câmera traseira pra você poder observar direitinho. E eu vou fazer o mesmo aqui com o Poxy 3, ó. Fazer o mesmo com o Poxy 3, ó. Ó. Pra mostrar a qualidade. Pronto. Vou colocar aqui, abrir a câmera. Não, rapaz. Calma, rapaz. Permitir o tempo todo. Vou lá, permitir, permitir. Saí daqui do Google Lens, abrir a câmera de novo, que acabou saindo. E vamos aqui, ó. Você tem aí uma boa qualidade, ó. Você vê aí a foto nítida, ó, do Poxy 3. Eu vou mostrar aqui o Moto G60, também uma boa qualidade. É muito bacana a qualidade aqui da foto, né. Ó, câmera muito boa aqui do Moto G60, do Poxy 3. Então os dois, você irá conseguir registrar aqueles bons momentos com a sua família e também com amigos. Mas o Moto G60 possui a qualidade superior pra você registrar aqueles momentos, ó. Questão de fotografia. Muito bacana. Vou colocar aqui a foto com a câmera frontal pra você observar, ó. Qual dos dois você gostou mais? Esse é o Moto G60. Você vê que tem mais detalhes, ó. Tem mais detalhes aqui o Moto G60, que resista direitinho aqui, minha figura, rapaz. Ó, olha. Direitinho aqui os detalhes, meu amigo. Detalhes aqui com a câmera. E qual dos dois você gostou mais? Moto G60 ou o Poxy 3? O Poxy 3 aqui do lado esquerdo ou o Moto G60 do lado direito, ó. Vou fazer aqui uma filmagem direitinho pra mostrar pra vocês a questão da qualidade, ó. Tirar aqui. E aí, pessoal? Tudo beleza? Estou utilizando agora a qualidade aí da câmera frontal. Pais, fazer melhor. Fazer melhor. Vou filmar junto. Vou filmar junto. Tirar aqui, ó. Vou filmar junto. Ó. Vídeo. Filma aqui o vídeo. Câmera frontal e vamos filmar junto pra poder filmar, ó. Ó, você vê aqui a abertura. Caramba. Maravilhoso. Vamos lá. E aí, pessoal? Tudo beleza com vocês? Estou filmando agora aqui com a câmera frontal do smartphone pra você ver a questão da qualidade. E aí? Qual dos dois você achou melhor? Vou tirar aqui, ó. Parando. Agora. Pronto. Foi. Foi. Agora vamos aqui mostrar, ó. Ó. Pessoal, tudo beleza com vocês? Estou filmando agora aqui com a câmera frontal do smartphone pra você ver a questão da qualidade. E aí? Qual dos dois você achou melhor? Vou tirar aqui, ó. Parando. Agora. Pronto. Parei. E agora vou colocar aqui, ó. Tudo beleza com vocês? Estou filmando agora aqui com a câmera frontal do smartphone pra você ver a questão da qualidade. E aí? Qual dos dois você achou melhor? Vou tirar aqui, ó. Parando. Agora. Pronto. Vou tirar o áudio e vou colocar os dois juntos. Volta. Volta. Você volta também, hein, meu amigo? Você volta também, hein? Volta do zero aqui. Vamos dar play. Vamos dar os play aqui, ó. Vamos dar os play, dá os play. Opa. Ó. Pra você ver juntinho aí a qualidade dos dois smartphones aí. Moto G60 e o Pocos 3. Comenta aí qual dos dois você achou melhor. Comenta que eu gostaria aí de saber, ó. Ó. Gostei dos dois, gostei dos dois. Gostei dos dois, são ruim, não. São muito bons mesmo. Bom, em relação a sensores, os dois possuem acelerômetro, proximidade, giroscópio, temos leitor de pressão digital e microfone de redução de ruído. Aqui no Pocos 3 nós temos leitor de pressão digital aqui na lateral e aqui no Moto G60 nós temos leitor de pressão digital aqui na traseira. Qual dos dois você prefere, ó. Ó, leitor de pressão digital, ó. Bem rápido. Bem rápido mesmo. E aqui do Pocos 3 também é bem rápido, pessoal. Então eu gosto aí dos dois. Comenta. Você prefere na lateral ou na traseira? No quesito bateria nós temos 5.160 mAh aqui no Pocos 3 e 6.000 mAh aqui no Moto G60 que é algo fenomenal, que irá melhorar muito aí a sua experiência durante o dia a dia. Então é muito bacana a Motorola ter colocado 6.000 mAh aqui no Moto G60. Bom, esse foi o comparativo do Pocos 3 e no Moto G60. Comenta aí qual dos dois você achou melhor. Comenta que eu gostaria muito de saber. E se você tiver interesse em adquirir qualquer um dos dois, irei deixar o link de compra aí na descrição. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já deixe que like. É sempre bom estar junto com você aí do outro lado da tela. E eu te vejo lá no próximo vídeo.